Música Senhor Stark, prazer! Prazer, Pepe! Quer café? Não. Vocês fazem empréstimo para empresas? Sim, nós fazemos, é. Qual o seu CNPJ? Pepe. Por favor. Charles, temos algum CNPJ ativo no Brasil? Sim, mestre. Você tem um CNPJ ativo no Brasil. O CNPJ das indústrias Stark. É 01-150-875-0001-32. Senhor Stark, mais alguma coisa? Senhor Stark, nesse cartão, segue o checklist com a documentação necessária para enviar por e-mail. Vou mandar agora para o Jardim. E-mail enviado, mestre. Senhor Stark, com 24 horas, você vai receber uma ligação sabendo se aprovou ou não o seu empréstimo. Você ainda duvida? Tchau, senhor Stark. Até breve. Jardim, qual é a agenda de hoje? A agenda de hoje é pacificar o conflito entre militares e traficantes nas favelas cariocas. Senhor Stark, estou ligando só para avisar que o seu empréstimo para a empresa foi aprovado. Meu jovem, estou ocupado agora. Estou em combate. Faça o seguinte, eu não estou lhe ouvindo direito. Quando você depositar, me avisa. Em breve, você estará recebendo um empréstimo na conta jurídica da sua empresa. As indústrias Stark. Você ainda duvida? A-M-H-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M Tchau, tchau.